A partir deste sábado, 1º de maio, de acordo com o decreto do Governo do Estado e outra norma da nossa Prefeitura, voltamos à onda vermelha, ou seja, saímos da onda roxa, que é mais restritiva e que vinha causando, de fato, um grande sufoco em toda a comunidade orupretana pelas limitações impostas às atividades socioeconômicas no nosso município. Voltamos à onda vermelha. É claro que a onda vermelha é mais aberta, permite uma série de ações e mobilidade maior. No entanto, ela impõe também um protocolo. Nós já passamos por isso e sabemos que devemos manter distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e muito cuidado. Nós conseguimos, com esforço enorme, superar um período de muitas contaminações, internações, mortes. Um período triste, duro para todos. Mas agora, na onda vermelha, com todas as cautelas, nós continuaremos firmes no nosso propósito de combater o coronavírus e manter viva a cidade de Ouro Preto. Viva Ouro Preto, muita tensão, onda vermelha, sinal de alerta.